É muito grande, só que a gente, a gente vai ter que se conformar, virar, conformar a gente da luta. Toda a atenção, o pessoal também quer a violência. Então, a gente tenta mudar alguma coisa, a gente tem que tirar uma zona, uma terra com uma outra. Esse só é o que é sobre a terra, o que está acontecendo no mundo inteiro. Esse só é o relato da guerra da porta, que é uma guerra religiosa. Eu vou começar a falar de uma coisa, porque eu acho que é o seguinte, que Deus acompanha ele, que eu acho que é esse, irmão. Esse só é o que é o que é a terra. Não existe, eu vou fazer a terra em uma guerra. Viva a sociedade. Viva a sociedade. Eu sou uma artista, isso é o que é a gente, irmão. Isso é a vida, a gente vai dar, e nós, irmão, Deus, não existe, meu querido. Eu me aceito. É de quem, não dá pra lá. Agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que as pessoas já capitalizam? Eles correntes que amam para que não Marcos e Marcos no Brasil, que eles caem na capitalismo, porque toda a gente gosta do azul dizendo que o corpo do forte não entra para de matar! Não entra no rei dos me maus do Brasil, direção da capitalismo! Quando você quer que ele seja um homem manor de um homem em Portugal! Quando você reduz uma empresa, e se vocês me querem ver o que a gente tá fazendo. A Igreja que está de um mundo puro nas pessoas E tem o melhor que a cabeça da Igreja que acaba com a face do Deus Se vocês me visitarem aí, vocês vão estar indo para lá E não chegar ao inimigo. A gente tem que dar uma liberdade para a gente acreditar. A gente está dando uma batalha para a gente que a gente está dando uma decisão. A gente está tomando um exercício, a gente está fazendo uma coletiva. O que você quiser dizer é o que você deslize na igreja, na igreja a igreja, na igreja e não se esqueça de um pão e não se esqueça de mudar o que você quer dizer e vem de novo aí podem ver o que você quer dizer é o que você quer dizer mas não é o que você quer dizer espiritas mar cintois e quando todos os homens que morrem, todas as pessoas e sempre vão viver com a nossa cidade, até o cima. Eles que somos, por mais que estejam, é o que vai estar pedindo um acordo, esse nome é um projeto de acordo, é um enalte de acordo. É isso aí! Valeu! É isso aí, amor. O que é que o que é que é que a gente vai ficar lá, que a gente acaba de conversar e que a gente vai ficar lá, que a gente vai ficar lá que a gente vai ficar em casa, que a gente vai ficar lá bem agora, o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai ficar aqui falando? Nós vamos intermitir individualmente as pessoas, que é esse mundo, que a gente vai fazer uma sociedade, que é a sociedade da vida, mas, não, 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 não tem problema nada a gente vai ficar aqui. O que você se filmia mesmo é que você acredita alguma pessoa que ele tem que ver, mas a gente tem que ver a sua vivência, e se não tem que ver a sua vontade, a coisa que ela não acabou, a gente se rir, a gente vai achar que ela não acabou. Entendeu? É isso aí, irmão. É isso aí, irmão. Honra! Honra, pastor, a autorização de mim, a gente quer que ela não faça o assassino. Honra! A gente está lendo mais pra lá. Honra! Anoi... Olha só. E não é? Tô... SONAL ERA! É... Parabéns do Sérgio, Ricardo. Não sou eu, irmão. Não sou eu, irmão. Não sou eu, irmão. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não se eu. Não sou eu. e fica chegando ao lado do outro, ao lado do outro, ao lado do outro. Mesmo que às vezes a gente fica impedido, a gente fica em um lado porque a gente joga o lado do outro, se a gente pretende se encontrar dentro disso. A cada pista é só um bom estado. A cada pista é só um bom estado. A cada pista é só um bom estado. Como você vai lá de novo? O que você vai lá? A cada pista é só que eles passam! Serlu k Sea! Esão. Esão, ação, ação de grandes pontos. O pastor... o pastor canta O que está feliz, ele está feliz com a porta. É, mas ele é feliz. Ele é feliz. Estupro do Partido. Sou convidado a ser bem mais sério do que foi feito para proteger a nossa propriedade que não é uma política. Não se adianta. Vou ser sovratista. Pelo que ele trabalha com a vida da vida mais. 体制ano. Não, 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 não! Não, 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 não! É isso aí, ma. Não, não, não. Não, 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 não. É isso aí, ma. É isso aí, ma. Não, não. E agora, o que é? Um gol, um gol, um gol... César, não adianta que as pessoas não precisam de 30 anos e que tem uma situação que eu sei, é levada a essa criminalidade que eu preciso do outro, mas existe, mas não correu, mas não correu com os outros, mas eu tenho que ir ao todo mundo, eu acho que não somos iguales, não é? Não, 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 não é? Não, não, não é? Não, não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é, não é? Não é o palco de coração, não vai ensinar? E agora, vocês inscrivam o vídeo do canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para nós, jovens do sininho. São pelo lado de patóscica e violência. A violência que existe hoje. A violência da nossa sociedade é patocicada. Depois da sociedade, sabe como tem dois minutos. A sociedade patocina. A miséria é patocicioso. Patocicios, os pretos são patocicios. Depois da sexta-feira, Pedro Rodrigues, O seu jogador está no ar. Viva o seu jogador. Glória a todos! Ainda com o seu jogador. O seu jogador está em final de estroso e os jogadores estão ficando do seu jogador. O seu jogador está em final de estrope. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa lá em todos os poderes que se puder. Vamos chamar agora com os gols. Para que você está caminhando, a gente vai estar esperando. Se você não está por aí, vamos fazer alguma coisa. Vem com o caminho. Vem com o caminho. PORNOGRAFIA PORNOGRAFIA, NOIS CORE PORNOGRAFIA VOLTAGRAFIA Guardiã? OF floc FUC 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 DANGLE VNA Religions Fanatic Total Deception The number of the bitch Sexploitation Sexploitation Exploitation Of God Fuck you, Hamlet Because my Hamlet You had one fuck you Not sexism Coke shit The number of the bitch Masturbator Solution Robotomy on Society Recuperation Political Vomitory 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. VENDIPENTAÇÃO! NÃO! NÃO! LATROCIDE! NÃO! 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 DIVINA TÓRIO! DIVINA TÓRIO! NÃO! 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 PAA! PODER POLÍTICO! PUDER POLÍTICO!!! POOA! CAROLHU! VAI TOMÁ NO CU! VT-8 em nós VT-8 em nós VT-8 em nós Nazifobo Joseph Mengele Adolf Hitler Mussolini FUTE EM YOU 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 Capitalism Tchau! Racismo Foca Nós Sua nós É meu Favela Polícia Devastar Não Não vai acabar Tchau Tchau UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Eu falo sobre a violência, os jovens hoje em dia estão formando gangues e gangues, agindo com violência, mas isso é o que a sociedade quer, que nos matemos entre nós, entendeu? E enquanto isso eles ficam assistindo, como se fosse uma arena, nós ficamos brigando, nos degladiando entre nós e eles ficam só lá em cima assistindo, eles querem isso, que nos matemos entre nós, vamos nos unir, eu peço mais, vamos nos unir para lutar contra eles, eles são os nossos exploradores e não a pessoa que está do lado, entendeu? Eu só falo assim, a violência nos tornou um animal, um animal entre aspas, porque o animal é o ser mais lindo que tem. O que é o coração? Foda Pai Boicote Vamos boicotar essas bandas sexistas Vamos boicotar essas bandas sexistas Como o Metchip, a Nalcote Essas bandas aí que existem por aí Porque eu acho o seguinte, a mulher e o homem Somos todos iguais, somos a mesma parte A gente tem que nos respeitar e não tratar as pessoas como objeto Então a gente tem que nos unirmos Para lutar contra essas bandas Boicote essas bandas que apenas usam do sexo Uma maneira de aparecer Boicote o Metchip Fuck you Fuck you, Metchip Boicote o Metchip Uma banda, eles mataram O Metchip mataram um homossexual nos Estados Unidos Fuck, eles são preconceituosos Boicote Bairro Charles A FI FRACIA A FI FRACE A FADÃO A FI FRACE A FADÃO Tem muito nada! Explore! 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 Põe o que mexa! A edição fala propaganda pela ação. Não adianta a gente só se preocupar com o som. A gente tem que ir pra ação direta. A gente já tem que partir principalmente passeata, panfletagem. Usar maneiras alternativas de tentar lutar. Não adianta a gente só se preocupar com o som, chegar em tocar, entendeu? Só se preocupar com ação direta. Vamos fazer passeata, panfletagem e outros meios alternativos. Pra lutar contra essa burguesia, só site. Propaganda pela ação. Anarquia! 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 Somos inteligentes pra caramba. Vamos usar a nossa inteligência pra algo bonito, algo positivo, como o amor, como o respeito entre as pessoas. Isso que falta muito entre nós. Vamos respeitar as pessoas. Às vezes, um sorriso pra uma pessoa não custa tão caro assim, mas é uma coisa tão linda, que a gente, às vezes, nós estamos ficando tão pedra, tão pedra, que até você vai discriminar uma pessoa só porque ela não pensa igual a você. Você não pode obrigar ninguém a pensar igual a você, mas você, pelo menos, tentar respeitá-lo, ou conversar o diálogo, um sorriso, um beijo. Isso é uma forma, não custa tão caro assim, mas é uma forma tão linda. Frases pichadas. Frases pichadas. Frases pichadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te amo O nosso maior inimigo é a igreja e o Estado Nós temos que lutar contra ele Esmague a igreja, esmague o Estado Esse lance de Deus, Deus não existe Deus apenas é um medo Nós temos que lutar contra isso Eles apenas criaram Deus para nos manipular Eu acho que a gente tem que lutar Tem que ficar com medo de questionar Principalmente esse lance nós temos que questionar A gente aceita muitas coisas que vêm para nós A gente não questiona Até esse lance de Deus Enfiaram na nossa cabeça que existe o Deus Só que essa é a opinião minha E cada um tem a sua opinião Mas enfiaram Deus na nossa cabeça E a gente não questiona, sabe se isso é verdade, se não é verdade A gente tem que tentar questionar Vamos questionar as coisas Tem que tirar Deus, tira Deus da sua consciência Tira esse peso da sua cabeça Esmaga o Estado Pela vida, pela paz Pela vida, pela paz Militares nunca mais Pela vida, pela paz Militares nunca mais Pela vida, pela paz Militares nunca mais Me falam principalmente de ideias Nós temos bastantes ideias Mas principalmente A gente tem muitas pessoas Que tem uma ideia fixa Entendeu? E não respeita a outra ideia do outro Acha que ele é o certo A gente tem que respeitar a ideia do outro A gente tem que questionar, trocar ideia, bater um papo É isso, mutilação de ideias Acha que ele é o certo Vou repetir de novo Os nossos maiores inimigos são a igreja e o estado Armas não matam a fome As bestas negras, igreja e o estado Vamos respeitar os animais, eles são os nossos semelhantes Não adianta você falar assim, eu respeito os animais É um animal, mas tem um passarinho na gaiola lá Não adianta você falar assim, eu respeito os animais Mas maltrato o seu cachorro Ele também é um ser humano, ele é seu irmão Somente o lance de comer carne Eu não como carne Mas só que eu respeito, cada um tem a sua opinião Só que eu não como carne porque eu acho o seguinte Não somos carnívoros Dá pra ver pela nossa arcada dentária E pelo nosso estômago Então não adianta você querer assapar o seu contra os animais Mas anda comendo carne Só que eu respeito cada um Cada um tem a sua opinião, vou respeitar Só que eu não como Veio aço e até um desrespeito contra os nossos animais Que são nossos monstros N, Mãos What the world has done in seconds What the man has done in seconds Lord the world has done What the man has done in seconds Oh, the world is sour Infantricide, por favor, não mate minhas crianças. Lá na Índia, principalmente falando sobre mulher, lá na Índia, as mulheres do sexo feminino, que estão grávidas, né? Se elas tiverem uma criança de sexo feminino, eles matam, entendeu? E na África do Sul, pra conservar a virgindade da mulher, eles costuram e deixam apenas um palito na vagina pra elas poderem mijar, entendeu? E também lá eles cortam clítoris da mulher pra ela não sentir prazer. Isso a gente tem que respeitar. Por favor, não mate minhas crianças. Infantricide. Procurado o Estado, vamos procurar o Estado e matá-lo. Procurado o Estado, vamos matá-lo. A recompensa é a liberdade. Rockhead. 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 ...geração. Geração. Isso fala sobre a geração jovem. O jovem se tornou tão consumista, tão consumista, que a gente às vezes... Eu, no meu dia a dia, tento trocar ideia com algumas pessoas, né, eles chamam a gente de louco, de não sei o que, mas por que ele está tão alienado, tão alienado aquela coisa que, mesmo se você tem uma ideia totalmente diferente da dele, ele vai te chamar de louco, de não sei o que. Então a gente fala, a gente só fala sobre esse protesto, sobre a geração, geração consumista, geração robotizada, entendeu? Generations. Consumência, geração, a geração, a geração, a geração, a geração, a geração. E se fala do medo A gente São prisioneiros do medo Principalmente aquelas pessoas que vivem Que são de classe média alta Eles são prisioneiros do medo A própria sociedade Criou prisioneiros do medo Slave of fear Por favor Diga não a matança de animais Diga não a matança de animais Não a retomada Dos testes nucleares 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 Ciências nucleares Lista dos condenados Fala sobre o poder Entendeu Sobre eles Como se diz Eles detêm o poder E cada vez mais Estão jogando a massa Nós A massa Os explorados Empurrando a gente Pro abismo Então a gente tem que Dar um basta nisso E partir pra luta Chama Lista dos condenados Howard Conner 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 A moção fala em homenagem O amor Essa coisa tão linda Que é o amor Que é muita gente O ser humano esquece Homenagem ao amor É chão É chão Tons 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí